o pessoal eu desenvolvi aqui pessoal um bote do tik tok então a finalidade dele a lógica dele aqui pessoal é entrar no tik tok fazer o acesso lá no tik tok tá eu criei uma conta fake lá é ele acessa ele vai acessar e o que acontece é eu já sentei aqui no aqui no no código um perfil específico lá que ele vai é que ele vai fazer as curtidas tá é um perfil qualquer lá que eu escolhi e a gente consegue definir lá no código passa o perfil lá do tik tok e e ele começa a curtir cara muito louco é então eu desenvolvi esse aqui em python tá e vocês vão ver aí no vídeo e aí e olha só eu tá segurando o celular só vocês verem é ali toda essa parte aí aqui é de acesso ó essa parte aí a lógica lá no código é o seguinte é ele tem que entrar no vídeo mais recente no vídeo mais atual né desse perfil igual igual vocês viram lá ele entrou clicou beleza aí a finalidade dele é curtir só que assim se tiver o coraçãozinho já curtido ele ele passa para o próximo tá ele passa para o próximo tá ele passa para o próximo e esse daí tá sem curtir então ela curtiu ele curtiu ele já passa passa para o próximo vídeo e assim por diante então é eu fiz um ranger lá né é uma repetição de 15 curtidas ele chegou nessas 15 curtidas ele para entendeu tem como deixar ele a infinito só que eu não recomendo né então eu limitei lá para 15 curtidas quando ele chega nas 15 curtidas aí ele para bom então olha que legal pessoal essa automação aí de um bot tá eu desenvolvi em python como vocês viram lá no começo do começo do vídeo lá pessoal com poucas linhas já é possível fazer isso que vocês estão vendo aqui no vídeo e aí ele tá curtindo ele curtiu acabou de curtir ele passa automaticamente para o próximo vídeo tudo automático e isso também é eu defini lá no código no código fonte ó curtiu aí eu tenho um slip um slip de 5 segundos aí ele passa o próximo vídeo assim por diante até chegar em 15 e quando chegar em 15 curtidas ele para e aí e aí e aí e aí e aí e aí